O programa é o que a gente fez aqui no segundo turno, os colegas da antropologia podem me ajudar. Aqui a gente tem um empate em casa, um, dois, três, quatro empates em casa, quatro empates em casa, duas vitórias, uma derrota. Quer dizer, eu queria que você fizesse uma análise desses dois no aproveitamento do time nesses últimos jogos aqui dentro de casa. E agora vocês pegam, Bragantino aqui, Sport aqui, líder, vice-líder, qual a importância desse jogo para vocês, porque são duas partidas que precisam vencer para tentar ainda sonhar com o acesso. Boa tarde. Pegando pelos números, a gente sabe que não foi uma campanha das melhores em casa. E agora a gente tem dois jogos, conversando o primeiro, está focado nesse jogo do Bragantino. A gente sabe da importância, para dar continuidade a esse sonho que a gente tem, que é colocar o Botafogo na primeira divisão, contra uma equipe que foi muito eficiente durante a competição, por mérito subiu antecipadamente. A gente sabe que os números não são favoráveis para a gente aqui dentro de casa, mas a gente sabe que a gente tem totais condições de conseguir a vitória. Chegou na parte final e esses jogos são fundamentais para continuar sonhando. Então, é foco total primeiro no Bragantino, sabendo da nossa responsabilidade, sabendo da dificuldade que vai ser contra uma grande equipe, mas a gente sabe também que a gente pode chegar e fazer uma grande partida. Você acha que o Bragantino pode estar mais relaxado amanhã, porque o Jota garantido? Como é que vocês estão lidando com isso? Cara, primeiro a gente tem que estar na gente. Não tem como a gente saber como o time deles vem. Vem de um acesso, eles vão, no meu modo de ver, vão fazer o possível para conseguir o título, o que já está bem encaminhado, mas eles precisam ainda de pontuações. Então, vai ser um grande jogo contra uma grande equipe. Mas, como eu falei, a gente ainda sonha e, quando tiver possibilidade, a gente vai estar lutando, dedicando o máximo possível para tentar os três pontos e conseguir a vitória diante do Bragantino. Como é que vocês esperam o Bragantino? O Bragantino muda o modo de jogar, né? A gente pode ver que, tanto dentro de casa quanto fora, é um time que joga, né? Que joga, tem excelentes jogadores, é um time bem treinado. Então, a gente espera o jogo muito aberto, né? Nosso time também gosta de jogar. Na maioria das vezes, na maioria dos jogos, tem bastante posse de bola. Isso mostra que a gente fica também bastante com a bola. Então, a gente espera fazer um jogo bem agressivo. Creio que o Bragantino também vai deixar jogar um pouco, porque é um time que sai bastante para o jogo. Então, eu espero que a gente possa estar no dia iluminado, fazer uma grande partida e sair com os três pontos. O Dari, o jogo é fundamental para o Botafogo, né? Para continuar sonhando. O Botafogo tem que fazer para conquistar os três pontos que não deu certo contra o Atratimoriense, que não deu certo contra o Corintino. A eficiência mesmo nas finalizações que o time está chegando, está construindo. Então, cara, naqueles jogos, a gente teve algumas oportunidades que não conseguimos concluir em gol. E, infelizmente, não nós tomamos os três pontos naquela partida. Naquelas partidas, na verdade. E, nesse jogo, é estar bem atento mesmo, bem focado, cara, para que a gente venha fazer os gols necessários, não tomar lá atrás, também, que é muito importante, para conseguir esse objetivo com os três pontos e continuar sonhando em colocar o Botafogo no patamar mais alto. Complementando um pouco a pergunta dele, na verdade, a gente percebe que o cenário de poder ser outro, né? Se tivesse vencido o Coritiba, que, se não me engano, é um jogo de seis pontos, né? Um jogo de seis pontos ali, poderia... A gente pode ter dois pontos de diferença. E dá para ter dimensão disso? Os jogadores sentem isso hoje em dimensão? Cara, após as partidas, principalmente contra o Coritiba, que a gente, praticamente, segundo o tempo, eles ficaram só se defendendo atrás e não saía para o jogo. A gente tentando, a bola atravessando e, infelizmente, não veio, né? Nem um pontinho, né? Que seria... Eu acho que, no mínimo, ali, seria possível. Mas a gente fica bem triste, né? Quando isso acontece. Eu, particularmente, nem tomo direito após a partida porque a gente sente medo, sabe? Que a gente tenha essa dimensão que a gente poderia estar com uma situação melhor, mais em cima ali, né? Brigando ainda mais pela essa classificação. Mas, como eu falei, ainda temos chance, temos que agarrar, né? Nessas chances que a gente tem e fazer o máximo para que a gente possa, né? Estar vencendo as partidas e continuar sonhando. O Rafa trouxe aí um levantamento dos jogos em casa e tal. Amanhã em casa, o clube anunciou hoje uma promoção para o sorte do torcedor, né? Você acha que isso pode dar um gás, pode ajudar? O que você pensa? A gente espera que sim, né, cara? A gente conta muito com os torcedores. Eles, né, que sempre nos empurra. O décimo, né, segundo jogador, como eu falo sempre. Então, cara, eu espero, né, que eles estejam aí novamente nos incentivando, porque é fundamental, né? Para o clube com a grandeza do Botafogo, com a torcida que tem. Então, a gente conta, né, com esse algo a mais aí, né? A diretoria fez esse esforço e colocaram um trecho bacana. Então, a gente espera, né, corresponder também dentro de campo, que é fundamental e a gente precisa disso. Então, a gente espera que essa união seja benéfica, né, para a gente e que a gente possa, né, alcançar mesmo o nosso objetivo, primeiramente, dessa partida, que é os três pontos. O Dani, o Bragantino não muda o estilo dele jogar, tanto em casa quanto em casa. É um jogo que requer paciência também, né? Não pode formular a foito com o ataque. Não, com certeza. É um time, né, que joga muito para frente. Pode ver que, se pegar os números ali, eles sempre fazem bastante gols, porque é um time muito rápido, um time muito ofensivo, agressivo. E a gente sabe, o professor Emerson vem passando as coisas para a gente já. A gente ainda vai continuar estudando o Bragantino até amanhã, né, no caso. Então, a gente vai ver os pontos fortes, os pontos fracos, porque é uma partida muito importante para a gente e a gente tem que estar focado, né. E tudo que for para contribuir, questão de vídeo, de análise, a gente vai estar olhando para que a gente possa fazer uma grande partida. Bom, para finalizar a minha parte, é claro que não tem que ficar fazendo conta, né, porque tem que vencer os jogos, fazer o dever de casa, mas existe a possibilidade de vocês pensarem na derrota dos que estão acima e pensando também que na penúltima rodada vocês enfrentam o Paraná, que também está brigando para conquistar o título. Perdão, para conquistar o acesso. É, primeiro, como a gente vem conversando no vestiário, né, a gente tem que pensar na gente, não adianta nada a gente torcer contra e não fazer o nosso papel. Mas, claro, que a gente também depende de alguns resultados, né, é fazer o nosso papel e torcer, né, para que as coisas dêem certo também nos outros jogos, né. Mas, primeiro, a gente tem que estar focado no nosso papel, o que é mais importante. Primeiro, passo a passo, né, conseguir os três pontos nesse jogo do Bragantino e analisando a tabela, né, e dando sequência, porque a gente sabe que a gente precisa terminar forte a competição se a gente quiser subir mesmo. Esse é o pensamento de todos ali dentro do vestiário, da diretoria. Então, a gente espera, né, fazer um final de campeonato muito forte para conseguir, né, esses pontos que a gente necessita. Então, é, cabe a gente focar partida a partida, porque a gente precisa, né, desempenhar o melhor e conseguir a cada jogo, né, esses três pontos que serão importantes.